Com a tinta renda da Eliane Tanelli, você pode fazer artes incríveis, utilizar em diversos tipos de artesanato. Nesse vídeo eu estou decorando um joguinho de garrafas, que pode ser utilizado para colocar flores artificiais ou naturais. Eu vou deixar os contatos da Eliane aqui na descrição do vídeo e espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Eliane Tanelli. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!